Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou apresentar aqui também outro acessório para lunetas ou carabinas de pressão ou para suporte para lanterna ou laser. Esta parte aqui você pode colocar na luneta porque é 25 milímetros, vão quatro parafusos travantes aqui, cestavados. Também tem, onde você vai colocar aqui, seria a lanterna. Tem aqui em cima um trilho de 20 milímetros e embaixo outro trilho de 20 milímetros. A vantagem desse suporte aqui é que você pode colocar vários acessórios e também tem a vantagem de você colocar na posição que você quiser. A partir do momento que estiver na luneta aqui, você regula para onde você quiser e achar melhor a lanterna ou laser ou mesmo outro tipo de acessório que você for pôr aqui, usado também em Airsoft, eu achei muito interessante isso aqui, eu já usei ele num laser que eu tinha e eu aprovei, gostei muito. Bom, está aí, quem quiser mais informações basta acessar o nosso site www.co2brasil.com.br.